Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Código promocional Betano 2023. Use Viplance ou código promocional Viplance dá-lhe acesso a uma promoção de boas-vindas de apostas desportivas. O bônus é de 100% do valor do primeiro depósito até 300 euro mais, uma aposta grátis de 20 euro. O que ganho com o código promocional Betano Activar com Betano, Viplance promo code bônus de boas-vindas para apostas esportivas, é uma promoção que oferece um bônus Betano para o primeiro depósito de até 300 reais, além de uma aposta grátis de 20 reais. Dito isso, este código Betano certamente oferece um dos melhores ofertas no setor de apostas online e desta forma você poderá desfrutar das apostas esportivas Betano, como se tivesse recebido, um cupom de desconto à tabela, acima é uma seleção de ofertas feitas por nossa redação, por isso nunca deixe de visitar o site da Betano Brasil, para descubra as últimas promoções.